Oi pessoal do Sanapista, tudo bem? Nós estamos da Aladim Veículos e estamos com uma promoção imperdível essa semana Nós estamos com esse Peugeot 306 do ano 2000 completo Não tem nada a fazer, único dono Venha nos visitar Ele está de 17,900 por 15,900 Não perca essa oportunidade Nós ficamos na rua Aladim, número 30, em Vila Valquês O telefone é 2453-2715 Esperamos com você, tá?